Aqui é o Rodrigo, do Kitnet HQ, e hoje eu vou apresentar pra vocês um dos melhores livros que eu li, não só esse ano, mas, sei lá, ao longo da vida, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, 15 anos, não sei, que é esse aqui, ó, o filme perdido, do César Ganania e do Chico França, dois brasileiros que fizeram um puta álbum, eu sei que eu falei do Meta uns tempos atrás aqui, dizendo que foi o melhor do ano, mas, cara, esse aqui conseguiu ganhar, ganhar do Meta, e o que também, né, a arte não deveria ser uma questão de você colocar pontuação, nem nada a ver, então, são duas obras espetaculares, feitas por brasileiros, e assim, isso aqui é melhor do que qualquer obra que eu me lembre sobre cinema, ponto. Ever. 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 Qualquer coisa sobre cinema. Essa obra aqui, bom, então deixa eu explicar o que... Primeiro eu vou mostrar a arte. Então ela começa com esse tipo de arte. Só que daqui a pouco, ó, então é esse tipo de arte, só que daqui a pouco a arte muda. Cadê? Para... Eita. Este tipo de arte, que já é bem diferente. Passa mais um pouquinho e você tem esse tipo de arte. Você caminha mais um pouco e tem esse tipo de arte. Aí, sei lá, você abre em outro lugar, tá esse tipo de arte. Ou esse. Então, assim, cada capítulo é como se fosse um filme. Ele é inspirado em um filme. Em um filme clássico e tal, se você conhece bastante cinema, você vai identificar quais são os filmes ao folhear. Não precisa nem ler ao folhear. Mas, assim, então já a arte já ganha, sabe, já, né, o Chico França... Nossa, assim, tá num nível muito alto. Muito alto. Aí, o que que é a história? A história é sobre... Aliás, já tá escrito aqui na capa, quase na capa, na primeira página. Não, na terceira página. Que é um filme do Eugene Bonaventure. Ou Bonaventure, sei lá como é que se fala. Que foi o cara que encontrou uma coisa muito importante. O meu computador não para de fazer play. Ele encontrou um diário e também um rolo de filme de um cara chamado Louis Le Prince. Ou Louis Le Prince, já que o cara era francês. Qual é que é a desse cara? Esse Louis Le Prince, ele inventou o cinema três anos antes do Thomas Edison, quatro anos antes dos Irmãos Lumière. Esse cara tava indo num trem nos Estados Unidos e sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se, como Arlindo Orlando, da música das Blitz. Sumiu. Por que será que ele sumiu? Ele tava indo fazer um negócio que o Thomas Edison queria patentear. Ele tava indo patentear a invenção dele, que é o cinema. Uma máquina que filmava, que tirava fotos, colocava elas em ordem e depois podia exibir. A mesma coisa que os Lumière fizeram e que o Thomas Edison fez. Então, assim, esse cara deveria ser muito importante para o cinema. Mas quem de vocês ouviu falar de Louis Le Prince? Louis Le Prince. Os Irmãos Lumière, todo mundo sabe quem é. Thomas Edison, nem que seja por causa da lâmpada elétrica, todo mundo sabe quem é. Mas esse cara, não. Não. E porque ele sumiu. E ele sumiu com uma máquina que faria toda a revolução que depois veio a ser a revolução cinematográfica. Então, assim, por que ele sumiu? Será que ele foi morto pelo Thomas Edison? Que matou ele porque sabia que ele tinha um concorrente? Será que ele tava totalmente endividado e forjou a própria morte? Será que ele se suicidou? Então, assim, o fato é que ele sumiu no trem e essa obra aqui conta essa história. Só que não conta dessa forma tão banal que nem eu falei aqui, tão idiota do jeito que eu falei. Conta de um jeito muito brilhante. Que vai... Cara, sabe... Atualmente, a coisa que mais me chama atenção numa obra é quando ela me faz não querer ver o meu aparelho de telefonia móvel. Eu já escrevi um livro sobre redes sociais e celulares e tal, porque eles nos distraem. Você percebe quando a obra é boa quando o celular estava lá parado do meu lado e eu nem olhei. Porque o negócio foi me cativando, me cativando. Cara, e ele fala várias coisas bacanas aqui. Tipo, tem um momento que ele fala assim, ah, o que é o problema da humanidade? Então, a ansiedade é o excesso de futuro. A depressão é o excesso de passado. E o estresse é o excesso de presente. Tem umas coisas pontuais aqui que são muito, muito bacanas. Esse cara, o Willy Prince, será que ele era paranoico? Será que ele era esquizofrênico? Será que ele era meio maluquinho? Né? Então, assim... Tem algum momento até que ele fala uma coisa muito engraçada aqui. A única razão de eu estar paranoico é que todos estão contra mim. Então, uma frase que poderia facilmente vir do Milor Fernandes, né? Então, será que ele era paranoico e se matou? Será que ele era paranoico e se escondeu? Será que não, que ele foi morto? Então, bicho, é muito, muito, muito bom. Bom, eu acho que tem algumas outras questões também que são pontuadas aqui, que são muito interessantes. Tipo, pra que serve o cinema? Pra que o cinema existe? Qual que é a diferença que faz você olhar numa tela uma história sendo contada com pessoas? Quais as diferenças pro teatro ou pra literatura? Tá aqui também. Tá aqui, interessantemente. Tem um momento até que ele vai falar sobre diretores, que afinal, a obra, a obra, a parte gráfica dela, fala muito sobre diretores, né? E chega um momento que ele fala assim que todo diretor é obsessivo compulsivo. É muita coisa pra lidar, muita coisa pra dar conta. Por isso que todos são obsessivos compulsivos. Porque é tanta coisa pra lidar que o cara fica... Ou ele é obsessivo compulsivo, ou ele não será um bom cineasta. Aí você vai pegar Stanley Kubrick, Charles Chaplin, Coppola. Todos esses caras eram obsessivos compulsivos. Ou são, né? No caso, Coppola tá vivo ainda. Os caras são obsessivos compulsivos, né? Você vai pegar mesmo os caras mais novos, porque é muita coisa pra lidar. E o cara tem que se envolver com tudo. Ou ele é apenas mais uma engrenagem no mecanismo, né? E uma engrenagem com o mecanismo não tem o seu nome gigantesco no filme, né? Zack Snyder! Eu acho uma bosta. Eu acho que ele tá fazendo Star Wars de novo nesse filme eco dele aí. Mas tá o nome dele. Obsessivo compulsivo. E todos os outros que estão por aí. Sofia Coppola. Esqueci o nome do cara que fez o Batman. O Nolan. Obsessivo compulsivo, né? Então isso é muito legal. Então é um livro que ao mesmo tempo que conta essa história de um filme perdido, que até é o nome do livro. E conta a história do Leprince, que por sinal era discípulo do Daguerre. Eu tinha esquecido isso. O Daguerre que inventou o Daguerreótipo, que é o princípio da fotografia. Antes de existir fotografia, existia o Daguerre. Esse cara, o Leprince era discípulo dele. Convivia com ele. Aprendeu com ele. Ele era criança. Aprendeu com ele e tal. Então, além da história desse homem que supostamente inventou o cinema, também tem várias coisas sobre o cinema e várias coisas sobre a sociedade mesmo que produziu esse homem e que produz o cinema. Então é sensacional. Como eu disse, é um dos melhores livros que eu li na vida. Eu acho que a minha resenha não dá conta. E eu pensei em fazer a resenha ou não fazer a resenha porque o que eu tô falando não consegue chegar no tamanho do álbum. Eu acho. Eu acho que eu não consigo chegar na altura que esses caras fizeram. Não é uma... Eu não tenho capacidade técnica ou não tenho palavras mesmo. Eu não sei se alguém teria de descrever essa obra e de passar a sensação que ela me passou. Porque é uma coisa que vai além do texto. Ela é também sensorial por causa da arte. Então, sério. O que eu tenho a dizer é... Leiam. Leiam. Muitos parabéns pro César Gananian e pro Chico França. Os caras mandaram bem demais. E olha, cara, é uma das melhores coisas que eu li na vida mesmo. Assim, sensacional. Sensacional mesmo. Parabéns pros caras. E se você já leu esse livro, não leu o livro ou qualquer coisa assim, escreve aqui embaixo que a gente sempre, quando dá, responde. Beleza? Até mais, galera. Dêem. Tchau.